E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4A4 Imperator. Se você quiser participar do sorteio dessa M4 de R$150,00, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Se você depositar no CSGO.net utilizando o meu cupom promocional, você vem aqui no formulário que também está na descrição e participa do sorteio da AK47 Fire Serpent, que termina no dia primeiro. Três dias para você participar do sorteio da Fire Serpent de R$5.000. Para você participar do sorteio, é só você entrar no CSGO.net. O link do CSGO.net está na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda. Utilize o cupom SALLO, S-A-O-L-L-O. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar o sorteio da Fire Serpent. Inclusive você também vai poder participar dos sorteios que vão rolar aqui no canal ainda também. Não é só a Fire Serpent. E além disso, você ainda ganha 35% de bônus no seu depósito para abrir caixa nesse site maravilhoso que eu acho muito melhor que a Valve. Tipo, minha opinião, obviamente, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, ó. Cinco caixas de faca, mano. Não, quatro caixas de faca para começar como? Para começar estourado. Esquece. Fica vendo. Butterfly. Butterfly Marble Fade para o SALLO agora. Confia. Boa, Butterfly Slaughter. Quanto? 500 e novinho. Jama no Rei do Prof... Não posso falar. Eu falei... Até engasguei. Eu falei... Eu falei que eu só ia poder falar que eu era o Rei do Profit quando viesse faca para mim na Valve de novo. Eu não posso falar que eu sou o Rei do Profit. Não posso. Não posso falar que eu sou o Rei do Profit. Então, vamos que vamos, ó. 700 bonus points. Vamos abrir aqui, ó. Caixa do Falenzão. Cinco vezes. Quem confia? Quem confia, Falenzão? Vem. 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 Vem, faquinha. Vem. Mano, hoje eu estou sentindo que eu estou com sorte. Eu estou sentindo... Agora não foi muito bom, não. Tá. Ainda tenho 200 dólares, rapaziada. Eu acho que eu vou abrir mais uma caixinha de faca aqui, mano. Como quem não quer nada, tá ligado? Mais uma caixinha de faca. Tá bom. Tá ótimo. Tá tudo perfeito. Tô fô de bola. Se você está gostando da live, se você está gostando de ver o Saulinho abrindo aquelas caixinhas padrão, deixa aquele like na live, mano. Ó, estileto 15 hard, né, D? Será que veio Blue Gem? Não compensou. Nossa, foi bem péssimo, inclusive. Tá. No inventário nosso CSGO.net agora tem 1.047 dólares. Vamos deixar esses itens guardadinhos aqui. Porque agora, ó... Ó, se liga o que a gente vai fazer, mano. Inventário. Inventário. Vem, faca. Vem, faquinha. Nossa, tem inclusive uma caixa aqui pra abrir, mano. 2.369. Nossa, eu tô vendendo barato, hein. É, vai. Não tem importância. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aí, a vida é uma só. 2.000 reais em caixa agora. 2.000 reais. Só que aí, ó... Eu tô em outra conta. Eu tô em outra conta. Eu tô na minha conta secundária. Por quê? Porque a minha conta principal sabotaram a minha conta principal. Eu quero descobrir quem que sabotou a minha conta. Eu... Mano, eu desconfio do Chevy 2K. O Chevy roubou toda a minha sorte pra ele. What? Vamos lá, manos. Já estamos com dinheiro. Vamos entrar aqui na conta. Tá, calipão. Ó, tem uma caixinha aqui. Você via a faca agora, eu já fecho a live. Já sortei a faca. Acabou. 11 minutos de live. Acabou. É. Não foi dessa vez, né, mano? Qual caixa, manos? Qual caixa vocês acham que eu devo abrir? Vamos abrir umas 20 da Fracture Case agora, com quem não quer nada, mano? Umas 20 da Fracture. Vamos lá, rapaziada. Exclamação sorteio aí, pra participar do sorteio da faca de hoje. E boa sorte a todos, mano. Precisa seguir as 13 pessoas que você segue no Insta? Pra participar do sorteio da M9, sim. Pra participar do sorteio da M9 Pink Galaxy, que é simplesmente sensacional. Vou mostrar pra vocês a faquinha, mano. O sorteio que tá rolando no meu Instagram, vou mostrar pra vocês aqui. É uma faca que eu estava utilizando, inclusive. É essa M9 Pink Galaxy. Olha essa faca. Eu tô sorteando essa faca pra vocês, com float 0.01. Pra participar, exclamação, sorteio, segundo link. Então, mano, você tem uma hora aí, de bobeira. Já participa do sorteio da M9, e também já participa do sorteio da outra faca que eu vou sortear hoje. Que é uma faca de 440 reais. E eu vou sortear essa faca de 440 reais, na hora que eu for fechar essa live. Daqui a pouco. E eu falei pra vocês que toda live aqui do YouTube vai ter sorteio de faca, mano. Eu não quero nem saber. Eu tô sentindo que eu tô com... Mano, tem um número de São Paulo que não para de me ligar, mano. Mostra a faca do sorteio de hoje. Vou mostrar. Vou mostrar. É uma Falcon. Com float 0.28. Vale 440 reais. Aí, tipo, se você estiver precisando da grana, você pode vender essa faca, tá ligado? Tem várias lojas que compram, várias pessoas. E, tipo, faca barata é facinho de vender. É uma faca bonita. Vocês sabiam, uma curiosidade. Essa foi a primeira faca que eu tive no SESC. Foi a Falcon Brasas. Então, ó, já tô abençoando aí alguém pra ganhar essa faca. E, tipo, quem ganhar essa faca, tô abençoando pra ter um inventário tão bom quanto o meu. Pablo, obrigado pelos 2 reais, meu querido. Essa faca hoje é minha, hein, padrinho? Tamo junto, tamo junto, Pablo. Obrigado pelo super chat, meu lindo. Mano, qual caixa agora, mano? Prisma. Mano, eu tô confiando na Danger Zone. Rapaziada, qual caixa que eu ganhei a minha estileto safira mesmo? Foi na Prisma, né? Foi na Prisma 1, se eu não me engano. Quem lembra da estileto safira que eu ganhei aqui no YouTube? Aqui no... Na verdade, eu tava em live na Twitch. Mas eu fiz vídeo aqui pro YouTube. Ruth, obrigado pelos 2 reais, mano. Essa faca já é minha. Boa sorte, meu querido. Felipe, obrigado pelo super chat. Também é nóis. Eu te segui há um ano quando você ganhou ela. Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Não vem faca, mano. Mano, se vier faca, eu pulo na piscina de roupa e tudo. Você é maluco, é? E eu abro live no meu Instagram pra mostrar que eu pulei na piscina de roupa e tudo. E olha que eu tô de calça jeans, tênis, camisa, ó, camisa que eu tô, pá, pulo. Pulo na piscina de roupa e tudo. Opa! Salve o salão. Vai distribuir as skins nas caixas depois. Mano, essas skins aqui que eu ganho, eu distribuo pra galera lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, já segue lá pra você poder ganhar umas skinzinhas dessas. Essas skins aqui, tipo, quase todas as que eu não uso, eu distribuo lá. Foi sua primeira faca, então vai ser a minha primeira também. Ó, bonita essa Eagle, hein? Factory New, quanto que deve valer uma skinzinha dessa? Ó, R$57, mano, valeu a pena. Não pode dizer errado, o que vocês acham? O que vocês acham? Meu Deus! No final da live, no final da live. Mano, pode vir uma skin de até R$4.000. Imagina uma skin de R$4.000, mano. Você é louco. Uma skin de R$4.000 é tipo uma Butterfly... Não, Butterfly não. Uma M9 Rubi, eu acho que deve estar chegando nisso. Mano, eu vou abrir. Quem confia? Uma. Uma dessas só. Só uma. Só tipo, papum. Só tatum. Tatatatatutum. Mano, se vier a Fire Serpent, não. Esquece. Uh, que isso, mô? Uh, boa, mano! A Má mandou um superchat de R$38,00. Mô, obrigado pelo superchat. Não precisava, minha linda. Te amo, meu amor. Eu te amo muito, minha vida. E ainda me deu uma P2000 com uma onda que vale... Vamos ver. R$450,00. Ei, boa demais, mano. Boa demais. Meu casal. Quem comentar meu casal não ganha o sorteio da faca. Ai, rapaziada. Logo depois que eu fechar a minha live, a Má vai fazer a live dela. Aí, quem quiser colar a live dela, mano, é bem divertida. Renan, obrigado pelo R$1,00, man. A Má joga muito bem Free Fire, rapaziada. É que ela não joga CS. Vai começar. Inclusive, hoje à noite a gente vai gravar um vídeo da Má jogando CS. Faz a MD10 com a Má. Verdade, mano. Ao invés da Má jogar, né? Eu ia, tipo, deixar essa conta aqui pra ela. Eu acho que eu vou criar uma conta pra Má. Dá até pra fazer uma série de vídeos. Tipo, a MD10 da Má. Aí, tipo, lança um vídeo por semana. Vão ser, tipo, 10 semanas. Cada vídeo, uma partida da MD10 dela. Legal, hein? Legal. Uma série legal. Eu gostaria de fazer isso com a Má. Imagina a Má ficar melhor que eu. Não é muito difícil, né? Não é muito difícil. É. Realmente. Tá abrindo na outra conta. Tô abrindo na outra conta. Porque minha conta principal tá como? Zicada? Já tem R$1,00 pra eu abrir. Já foi metade, mano. Já foi metade e... Não deu bom. Esse salão sai zica, mano. A zica tá braba, mano. Vamos abrir a prisma. Vamos que vamos. Eu quero saber quem que vai ganhar o sorteio da faquinha de hoje. Quem que vai ganhar o sorteio da faquinha de hoje. Eu quero saber isso. Pede pro Chevy abrir as cais na sua conta, mano. Se o Chevy ganhar, mano. Uma faca na minha conta aí. Tipo, ele que é abençoado. Olha isso aqui. Não vai. Não vem, mano. Cê é louco. Esquece. Olha isso. Faquinha nunca vi. Nunca nem vi faca, mano. Nunca nem vi faca, ó. Fica vendo. Nossa, a Valve é sacana com o menino salvo mesmo, ó. Ué. Ué. Que merda, hein. Agora vamos dar uma olhada aqui no CSGO.net. Pra gente ver como é que tá a situação. Vamos abrir qual caixa aqui no CSGO.net. Eu tava falando do BRD. Vamos abrir 10 caixas do BRD. 10 caixas do BRD, mano. Como que aí não quer nada? Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição e utilizando o meu cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você ainda participa de sorteios mensais e ganha 35% de bônus. Ah, tem as novas caixas, né, mano? Essa aqui, ó. Da ESL Pro League. Pode vir umas loucas e umas facas interessantes. Nossa, eu achei que ia parar, mano. Nossa. 18. Uh, lá, lá. Uma é boa só. Ó, é uma Legend of the Nubes. É, tá bom. Você tem que abrir só um tipo de caixa que a faca vem. Qual caixa? Vou abrir um tipo de caixa só. Deixa eu ver, mano, qual caixa que eu abro agora. Vamos abrir a CS20, mano. Eu vou comprar 50 CS20 e boa, mano. E boa pra nós. 60 CS20, mano. 60 CS20. Nem que eu tenha que vender mais coisa pra abrir depois. Bora. Tô confiando na CS20, mano. Tô confiando na CS20, mano. Minha avó vai ganhar 86 anos streamer. Mano, se tiver uma avó de 86 anos streamer, eu dou uma faca pra ela. Mas tem que ser streamer mesmo. Não pode colocar só pra fazer uma live, não. Tem que ser streamer recorrente. Fiquei sabendo que o Vitão comentou na foto da Mar. Ih, rapaz. Não comentando o meu casal, tá tudo certo, né? É verdade. Vergonha dar dinheiro pra essa empresa lixo. Pra Valve, no caso, é. Né? Valvezinha tá com... Enchendo o bucho de dinheiro com menino saldo e não me dá uma skin decente, mano. Olha isso aqui, mano. Se vier a faca, mano, na moral, eu fico a noite inteira dentro da piscina. Eu durmo dentro da piscina hoje, se vier a faca nessas caixas aqui. Eu durmo dentro da piscina. Eu nem sei. Coloco o colchão inflável dentro da piscina. Não vem faca, mano. Tem que mexer a caixa pra vir a faca, tá ligado? Mexendo. Mano, eu não ganho. Eu sou o cara... Na moral, eu tô com azar. É o que fala, né? Sorte no amor, azar no jogo, né? Graças a Deus, tamo com bastante sorte no amor. Mano, últimas 10 caixas. Impossível, mano. Impossível, vim. Preciso de quantos reais pra abrir mais 10 caixas, mano? Tenho 20 aqui. Eu acho que eu preciso de 100 e poucos. Tem que vender essa Eagle. Além da Eagle, tenho que vender. E dessa minha Glock. Essa Glock já vai. Não vou nem vender a Eagle, mano. Só a Glock já dá pra fazer tudo. Nervoso, confesso. Porque depois disso aqui eu vou fazer loucura se não vier a faca, mano. Mas é uma loucura braba. Já avisei que vai dar merda isso. Por que as chaves estão tão caras? Mano, as chaves estão caras porque o dólar tá absurdamente caro. Contrato. Vou fazer um contrato. Lembra aquela P2000 que a gente ganhou ali? Eu vou fazer um contrato que vai ter 5% de chance de vir uma Fire Serpent. Mano, eu vou deixar abrir isso aqui no modo rápido. Porque eu sei que não vai vir a faca. Não vai vir a faca. A faca não vem, obviamente. Não tem faca pra nós. Não tem faca. Não tem faca pra nós. E não. Muito bom. Não tem faca. Não tem faca. Não tem faca, viu? Agora a gente vem aqui, mano. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, mano? E aí, galera? Dá ou não dó? Peraí, vamos fazer primeiro lá no csgol.net. Tô criando coragem, mano. Tô criando coragem pra fazer. Como é que funciona a chance? Eu tenho uma chance de 10 de vir uma skin da P2000. E eu tenho 50% de chance de ganhar Fire Serpent. E 50% de chance de ganhar a Eagle Blaze. Então, se colocar na ponta... A Eagle Blaze não. A Eagle Carpa Dourada. Se colocar na ponta do outro lado, eu tenho 5% de chance de ganhar a Fire Serpent. 5% de chance. Só fazer um contratinho aqui, mano. Que é mais arriscado do que eu ia fazer. Mas no csgol.net, eu já tô acostumado. Boa! Essa caixa não tá legal, mano. Falar pro gringo. Gringo, que caixa é ruim? Nossa, foi! Mil dólares. E aí, galera? Não quero nem ver, mano. Quero nem ver. Ih, rapaz. Nossa, meu coração. Ai, meu coração. Ah, pra ficar triste, fez 5, 4, 3, 2, 1, foi. Já fica triste de uma vez só. Mano, eu vou sortear SM4A4 Imperator no vídeo que vai sair dessa live. Que o Adriano vai pegar os melhores momentos dessa live e vai editar. Só as melhores partes. É, as piores partes, no caso, né? Uf. Agora, vamos lá. Vamos finalizar o sorteio, mano. Vamos finalizar o sorteio. Boa sorte a todos. Todos. Ó, 184 pessoas foram invalidadas. Provavelmente, tipo, ou não seguiram a Má no YouTube, ou não me seguiram no Instagram, ou fizeram alguma batota e foram eliminados. Que perda. Se você fez tudo, você ainda tá na competição. Vamos que vamos. Draw Winners. Ai, meu Deus. Tem 1.500 pessoas que podem ganhar. Vamos. 5. 4. Lembrando, rapaziada. Lembrando, lembrando. Deixa eu falar isso que é bem importante. Eu tô fazendo essas lives aqui no YouTube, sorteando uma faca por live pra ajudar vocês, pra tentar realizar o sonho de vocês. Então, eu não consigo dar 1.500 facas. Então, toda semana tem sorteio de facas. Se você não ganhar, não fica triste. Na semana que vem, você tenta de novo. E essas facas são para as pessoas que gostam de mim. Então, tipo, ai, salão, eu tô aqui só pela faca. Mano, mete o pé, fechou? Então, não fica chateado se você não ganhar a faca, até porque é um presente do salão pra vocês. Amo todos vocês. Um beijo. Obrigado pelo presente de todos vocês na live. Eu vou fazer o sorteio e vou finalizar a live. É dois, meus queridos. 5, 4, 3, 2, 1. Draw winner. E o vencedor foi... Vamos ver se ele fez tudo certinho. O Gustavo Henrique Cachoeira ganhou por me seguir no Twitter. E vamos ver se ele mandou o trade link tudo certinho. Ó, fez tudo. Ele fez tudo. O próprio aplicativo já verifica se ele fez tudo certinho. Vamos mandar a faquinha pro Gustavão, então. Todo mundo mandando aí pra ele. Parabéns. Vamos ver o inventário dele primeiro, né? Vamos ver se o inventário dele é humilde. Ó, inventariozinho humilde. Inventariozinho humilde. Com certeza o sonho dele era ter uma faquinha. Então já vamos mandar pra ele essa Falcon de 440 reais. Parabéns, meu querido. É nóis. Tamo junto. Obrigado por participar aí da live. E parabéns pela sua nova faquinha. É nóis, meu queridão. Espero que você tenha gostado. Espero que isso te dê motivo pra continuar jogando o CS. Vamos ver quantas horas do CS ele tem. 300 horas do CS. É recente no CS. Porém, tá aqui, ó. As 60 horas nas últimas duas semanas. Tá jogando bastante até. Parabéns, Gustavão. Anunciar aqui. Ele só fica fingindo que é mulher, né? Ele fica fingindo que é mulher. E eu não é essa, meu irmão. Mas é nóis, Gustavão. Tamo junto. Parabéns. É nóis, rapaziada. Eu venho nessa. Obrigado aí por todos que acompanharam a live. Foi quase uma hora de live. Tamo junto. Um beijão do salão pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Tchau. 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 Tchau.